Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos ver hoje a segunda parte da história da vida de Ludwig van Beethoven. E se você perdeu a primeira parte, não se preocupe, estou deixando o link da primeira aula aqui para você. Como tudo começou na vida de Beethoven? Ludwig não teve estudos muito aprofundados, mas ele era ótimo na música, tipo, muito bom mesmo. Com apenas 8 anos de idade, ele já estudava com o melhor professor da época, especialista em cravo, Christian Gotobneffe. Ah, cravo não é a flor, mas o instrumento que foi pai do piano. O professor que lhe deu uma formação musical bem sistemática e levou ele a conhecer os grandes mestres da música alemã e dizia nas suas cartas que o seu aluno de 10 anos dominava todo o repertório de Bach, outro grande artista da época, e dizendo que ele era o novo Mozart, outro artista que iniciou a sua carreira muito cedo. Mas eu deixarei para contar essa história depois. Como pasmem, Beethoven compôs as suas primeiras peças aos 11 anos de idade. É verdade esse bilhete? Pouco tempo depois, ele já era organista assistente da capela eleitoral, e pouco tempo depois foi violoncelista na orquestra da corte e professor, assumindo já chefia da família e tendo grande prestígio na área musical da época. Em 1787, ele foi para Viena, que era a capital de estudos da música daquele lugar, a fim de estudar com Josef Heiden, outro artista top. E o arquidote da Áustria, Maximiliano, pagou por todos os seus estudos. Mas, infelizmente, ele teve que voltar pouco tempo depois, devido a morte da sua mãe. A partir daí, Ludwin, com apenas 17 anos de idade, vira chefe de família e teve que lutar contra as dificuldades financeiras, já que o seu pai tinha perdido o emprego devido ao grau de alcoolismo. Começou a estudar literatura, tendo contato com ideais da Revolução Francesa, Iluminismo e com o movimento literário romântico Sturm und Drang, que significa tempestade e ímpeto, estabelecendo amizades de líderes influentes desse movimento, de renome em todos os setores culturais da Alemanha. Já com 21 anos de idade, ele se mudou para Viena e lá ele ficou de vez, e foi imediatamente aceito como aluno de Joseph Hay. Então, ele procura complementar mais ainda os seus estudos com os melhores maestros daquela cidade. Ele tornou-se, então, um dos melhores pianistas e ganhou muitos admiradores reconhecidos. Começou, então, a publicar as suas obras. O seu Opus 1 é uma coleção de três trios para piano, violino e violoncelo. E compôs também o Opus 2 e ali já mostravam a sua forte personalidade. E essa foi a parte 2 da nossa história, que ainda tem mais a vira-voltas por aí. Então, fique ligado, compartilhe esse vídeo e não esqueça de colocar. Quem gostou, comenta. Top! Hashtag Eu Quero É Mais. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.